O ótimo início de semana para você está começando o DC Notícias. Veja agora os destaques dessa edição. Início de ano e as oportunidades de qualificação profissional, lanche saudável na alimentação dos pequenos. O DC Notícias já está no ar. Nós recebemos a professora mestre Leonor Venso, que é coordenadora dos cursos de pós-graduação UDC-FGV e MBA. Acompanhe como foi essa entrevista, onde ela falou sobre a qualificação e as oportunidades. Professora, seja muito bem-vinda. Eu que agradeço. É um prazer falar um pouco desses cursos que estão iniciando agora em 2020. Então, divulgar, porque é uma oportunidade excelente para quem busca aprimoramento pessoal. Professora, muita gente já está cursando, né? Nós vimos umas imagens aqui no início do jornal. Muita gente já está aproveitando esse aperfeiçoamento, essa qualificação, para melhorar o seu ramo profissional. Sim, na verdade é o aperfeiçoamento profissional que garante ao profissional o maior destaque no mercado de trabalho. Então, o curso dos MBAs da FGV com a UDC, eles têm o know-how de referência de mercado, com professores renomados que vêm de grandes centros. E nós estamos aí em 2020 com novas turmas iniciando a partir de março e com temas também diferentes de outras áreas para tentar atender a demanda local. Quais são esses cursos oferecidos já nesse início de 2020? Nós temos os cursos de gestão em agronegócio, nós temos os cursos de gestão empresarial, nós temos o curso também de gestão de projetos, que é um curso que tem uma demanda muito grande. Temos também o curso, para já mais adiante, meados do ano, o curso de marketing e mídias digitais. Temos também gestão em serviços de saúde e controladoria, finanças e auditoria. Isso já para o segundo semestre. Professora, quais profissionais que podem fazer esses cursos? Olha, qualquer profissional que já tenha formação superior. Então, ele concluir o curso de graduação, ele pode iniciar. Pode escolher um, dois cursos. Se você quiser fazer dois cursos, conseguir se adequar à rotina, aos horários de estudo, pode escolher dois cursos tranquilamente? Desde que tenha tempo disponível. Os cursos da FGV com a UDC acontecem uma vez por mês, nas quintas, sextas e sábados. Então, ele tem duração de 18 meses. E se conseguir conciliar o tempo, consegue fazer mais de um. Professora, mas os alunos, além de contar com essa aula, também eles contam com laboratórios, com muitas práticas durante esse período. Participação em congressos internacionais, que a UDC oferece durante todo o ano. É, eles têm diversas oportunidades. Inclusive, além destes, eles têm a oportunidade de fazer uma viagem internacional, acompanhada com os professores, em diversos países que nós temos elencados, que estão já programados para esse período. Professora, para o aluno que queira conhecer um pouquinho mais desses cursos, pode vir até a instituição, pode entrar no site da UDC, conhecer as matérias que serão ministradas durante esse período, conhecer um pouquinho mais os professores, ter essa afinidade um pouco mais próximo também com a instituição? Sim, ele pode, ele pode buscar no próprio site da UDC ou no site da própria FGV, seleciona lá Paraná, Foz do Iguaçu, ele vai ter acesso a todo o programa dos cursos e ele pode também procurar a UDC Monjolo, nós estamos ali a partir das 13 horas da tarde até as 22 horas, então pode entrar em contato pelo telefone também, 3520-1900. Ou fale com o coordenador na página da UDC. Professora, como é que é a preparação desses professores que vão atender esses alunos, novos alunos, alunos que já estão aí fazendo esses cursos? A FGV, ela prima pela qualidade e ela busca professores que estão atuantes no mercado de trabalho, que trazem tudo aquilo que é novidade nas organizações e também são professores já mestres, doutores com obras publicadas, então tem um know-how ali de qualidade bastante interessante da FGV. E a reitoria da UDC também sempre preocupada em trazer o que há de melhor hoje atualizado, professores de outras universidades nacionais, internacionais, também tem vindo para ter esse network também com esses profissionais? Com certeza, com certeza. E a própria UDC, ela tem esse respaldo da qualidade também, local, porque ela é parceira nesse convênio com a FGV, tanto que nós estamos recebendo alunos de diversas regiões aqui, inclusive de outros países que estão vindo cursar conosco aqui. Olha que bacana, uma experiência diferente também, os alunos vindo aprender com as experiências aqui da UDC, dos alunos. Sim, isso é importante porque acaba engrandecendo todo esse projeto, esse convênio entre o UDC e a FGV, mais ainda. Professora, mais uma vez nós gostaríamos de agradecer a sua participação. A gente espera conversar muito ainda em 2020, trazer muitas novidades, como sempre, mas vamos deixar mais uma vez esse convite para as pessoas que queiram conhecer um pouquinho mais dos MBAs. Entra no site do UDC, vai até o UDC Monjolo. Isso mesmo, estamos à disposição. Se tiver alguma dificuldade, entre em contato pelo telefone 3520-1900. Professora Leonor, muito obrigada mais uma vez, que tenhamos um ótimo 2020. Eu que agradeço. Obrigada. E veja a seguir as dicas de alimentação saudável para o lanche das crianças. A CELSHOP tem de tudo. Tem eletrônicos, tem celulares, tem brinquedos, tem bebidas, tem óculos, tem perfumes, tem drones, tem tudo para pescaria, tem airsoft, tem moda kids, tem moda esportiva, tem também moda casual. É, a CELSHOP tem tudo. CELSHOP, seu destino de compras no Paraguai. Anglo-Americano, o verdadeiro colégio bilingue. Imersão total em inglês. Dedicação e carinho no período integral. Primeiro lugar no Enem. Experiências que vão além da sala de aula. Modernos laboratórios. Enorme área verde. Programa internacional opcional High School. E aprovação nos melhores vestibulares do país. Com o início do ano letivo e a volta das crianças para a escola, a preocupação dos pais nesse momento é o lanche dos pequenos. Nossa equipe conversou com uma nutricionista que deu dicas de alimentos nutritivos e mais saudáveis. Com a volta às aulas, os pais precisam retomar a rotina de preparar lanches para os filhos. As crianças ficam em média 4 horas na escola, portanto, os pais escolhem alimentos que os pequenos gostam, mas também que satisfaçam a sua fome. No entanto, além de alimentar, os pais precisam pensar na saúde de seus filhos, ou seja, até mesmo os lanches escolares precisam ser saudáveis. A nutricionista infantil Débora Cristina ensina como melhorar a alimentação das crianças. Uma estratégia que eu uso muito no consultório é pegar a fruta preferida da criança, colocando na lancheira e com essa fruta associar a outra fruta que ela nunca tenha provado ou que ela tenha receio de provar. Ou então oferecer essa fruta de outras formas, por exemplo, fazendo suco, fazendo bolos, fazendo geleias, para estar incentivando a criança a provar novamente. Os hábitos saudáveis são extremamente importantes, não só para as crianças, como também para os pais. Por esse motivo, toda a família precisa estar consciente dos benefícios. A forma que eu encontro de promover a alimentação saudável é falando da conscientização, os quantos benefícios tem de comer alimentos saudáveis ao longo da vida, que previne doenças crônicas, a criança é mais disposta, ela tem o desenvolvimento correto, o crescimento dela também é correto. Então eu sempre procuro informar quantos benefícios essa família vai ter em relação à saúde da criança. A nutricionista apresentou dicas saudáveis e práticas para as crianças levarem à escola. Também informou as diferenças e benefícios de cada tipo de alimento. Uma dúvida frequente que eu tenho no consultório também é como os pais organizam a lancheira dentro da sua rotina. Então eu trouxe algumas opções de lanches que são práticos e fornecem benefícios do ponto de vista nutricional para a criança. Por exemplo, tem muitos pais que optam por levar aquele suco industrializado de caixinha para a criança e eles têm dificuldade de saber como substituir isso. Então, por exemplo, esse lanche aqui eu tenho um biscoito Ux Integral, tem uma fruta e tem um suco integral de uva. Então ele é um lanche saudável. Uma segunda opção, tem o iogurte, tem o biscoito de polvilho e tem uma outra opção de fruta. Uma terceira opção, temos a água de coco, kiwi e um biscoito integral salgado também. Esses três eles são industrializados, porém é um industrializado com qualidade. Porque tem essa diferença de produto industrializado que é rico em sódio, conservantes, espessantes e tem outros industrializados que fornecem benefícios também para a nossa saúde. E essa daqui é uma quarta opção, que é um bolinho que as famílias podem estar produzindo em casa ou então eles encontram em casa de produtos naturais. Uma fruta e o iogurte também. Ter uma alimentação saudável desde a infância é essencial para uma vida adulta de qualidade. E por isso, é interessante que os pais não escolham alimentos que prejudiquem a saúde de seus filhos. Dentro da escola esses alimentos não são permitidos. No estado do Paraná nós temos a lei da cantina saudável. Então não é permitido que a escola forneça e também não é permitido que as famílias enviem esses alimentos. Salgadinho, biscoito recheado, suco, refrigerante, eu não recomendo em hipótese alguma. A criança tem que comer quando ela não tem opção nenhuma. Porque em relação a benefício, não tem nenhum para a criança. É como se fosse uma falsa alimentação. Você come, mas você não nutre o seu corpo. Alterar a alimentação de uma criança é algo complicado. Portanto, esse processo precisa ser realizado de forma gradativa. Além disso, o filho precisa ter incentivo diário para essa mudança acontecer. Ou seja, é importante que toda a família faça uma adaptação nos hábitos alimentares. Por exemplo, não adianta a criança ter os alimentos saudáveis para ela se alimentar e os pais não terem essa rotina em casa. Então o hábito saudável tem que ser um hábito da família como um todo e não somente da criança. Para os pais que preferem uma alimentação mais prática e saudável para o dia a dia das crianças, a nutricionista recomenda iogurtes naturais, cereais e variadas opções de frutas. Outra sugestão são os sanduíches naturais. E veja a seguir, palestra motivacional marcou a abertura do ano leitivo para os estudantes do ensino EAD. Olha o Shopping China aí, gente! Hoje eu vou cruzar a ponte, curtir de monte, vou ser feliz. O meu destino é o Shopping China. Lá tem muitas ofertas, vantagens que não tem fim. Tem moda, celulares, eletrônicos, perfumes muito mais. Garantia e tradição, lembre-se em feriado em fevereiro. Aproveite o que vai hoje, amanhã e o ano inteiro. Folia de oferta, Shopping China. De 21 a 26 de fevereiro, cidade do leste. O tradicional Colégio Caespe de Foz chega com tudo em Medianeira. Do maternal ao pré-vestibular. Caespe, o líder de aprovação em medicina. Coopcional, elementary school, middle school, high school. Faça parte da família Caespe e aprenda cultivando valores e princípios tradicionais. No Caespe, você tem fácil acesso aos coordenadores e à direção. Colégio Caespe. Ensino forte sempre. Com a experiência de quase uma década, os profissionais da RB vão assessorar a comissão de formatura em todos os detalhes. A contratação do buffet, a escolha do salão, decoração, impressão de convites, as becas, as atrações artísticas e até os seguranças. Tudo para que a sua festa de formatura saia da maneira como você e seus colegas sempre sonharam. Afinal, vocês merecem. RB Formaturas. A imagem da sua emoção. Felicidade e carreira profissional. Foi o tema de uma palestra no último sábado para os estudantes da modalidade de ensino EAD. Os alunos do ensino EAD do Centro Universitário DC participaram de um encontro inicial, onde foram repassadas todas as informações para os alunos sobre o semestre, faladas sobre os cursos e as novidades para o ano, além de uma palestra ministrada pelo professor Anderson Frigo, sobre felicidade e carreira profissional. Pergunto para você, dá para ser feliz na carreira profissional? Será que todo mundo é feliz com a profissão que escolhe? Isso, a resposta a gente pode encontrar desde antes da formação, aqui onde esse pessoal está agora. Então, vou falar um pouquinho sobre isso. E trocar um pouco de experiência e principalmente falar da minha carreira profissional e o quão eu sou feliz. Usando como exemplo a sua experiência, Frigo falou com os acadêmicos sobre as dificuldades que aparecem no mercado de trabalho. Daí a importância da escolha consciente para alcançar o sucesso na carreira profissional. Porque às vezes você vem ao longo da sua vida desenhando uma carreira. Sabe aquela coisa de criança? O que você quer ser quando crescer? Ou você é inspirado por alguém próximo, por alguém que você goste, pelo pai, pela mãe, incentivado. E aí, quando você chega lá, você dá de cara com as disciplinas, entende melhor, você às vezes acaba percebendo que não é aquilo que... Sabe aquele negócio que te causa uma euforia, uma felicidade? Então, quando isso não causa, é bom rever. E ainda bem que a UDC abre todas essas possibilidades, né? Para que as pessoas na faculdade, ou antes mesmo de entrarem na faculdade, elas possam conhecer a sua escolha profissional. A escolha de um curso IAD proporciona aos alunos a praticidade nos estudos, fazendo com que os acadêmicos escolham o melhor local e horário para a realização das atividades. No entanto, é necessário que os estudantes vão até o polo de ensino para a realização das provas e outras atividades avaliativas. Mas, além disso, é importante que os alunos mantenham contato com a instituição de ensino. Nós temos no próprio ambiente virtual espaços para que ele possa manter contato com o seu tutor, com a coordenação, com a reitoria, como toda instituição, o UDC faz para os cursos presenciais também. Porém, na educação à distância, esses encontros presenciais, eles são multidisciplinares. Então, nós reunimos os alunos para tratar de temáticas bastante abrangentes, ouvi-los, debater com os alunos, fazer provocações, porque a formação exige tanto conhecimento teórico, prático, curricular, como ela também faz necessária a integração de diferentes olhares para as questões hoje da atualidade, questões mundiais. E para o ano de 2020, vem muitas novidades por aí. A reitoria criou um projeto para a criação de startups e de empresas voltado ao empreendedorismo e inovação. E nós, do EAD, vamos propor a que os alunos participem, por isso eu já quero aproveitar essa oportunidade e convocar os alunos a participarem, elaborando empresas que tenham características de atender às necessidades das pessoas que ainda não foram resolvidas, com grande potencial de crescimento. Então, é uma boa oportunidade, muito importante, não só para a UDC, mas também para a cidade de Foz do Iguaçu. E para os alunos, a expectativa para esse ano letivo que se inicia é grande. Chegar no final do ano e vestir a beca, né? Graças a Deus, eu estou aí já no último ano, no sétimo período, e se Deus quiser, a expectativa é muito grande, com certeza é muito empenho e muito aprendizado. A expectativa é boa, porque assim, eu estou no último período esse ano já, estou concluindo esse curso. É um curso excelente para especializar mesmo na função que eu quero trabalhar. E o DC Notícias termina aqui. Obrigada pela sua companhia. Nós voltamos amanhã ao vivo às seis e meia da tarde com mais informações para você. Obrigada e até lá. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho